E aí, beleza? Aqui é o André e tô na área. E aí, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E, galera, vou dar o de recado, porque tem sempre gente nova e parem de encher o saco, porque o vídeo fica longo. O vídeo tem que ter 10 minutos. É o YouTube que exige! Beleza? Tamo junto. Então, eu ainda tô tendo vaga. Ainda tem vaga no Elo Job. Ainda tem duas vagas, ainda. Ontem eu terminei mais um, então surgiu mais duas vagas, né? Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que tá aí na descrição. Ou pelo Instagram, que também tá na descrição. Falando em Instagram, no Instagram eu posto código assim que sai, né? Eu só tiro o print e posto lá no Story. E quem quiser seguir, também tá na descrição. E também, agora, a gente tem uma novidade! Pra quem quiser ajudar o canal, tem agora a opção ser membro, né? O clube dos canais, quem quiser ajudar, tem lá. Você pode ser um terceiro oficial, um tenente, um capitão ou um deus, que eu duvido muito. Mas tem essas opções lá e tem vantagens. O código de ontem, foi de ontem? O código de ontem saiu bem antes lá. Os membros já sabiam do código, já usaram e até divulgaram pro pessoal que fizeram um vídeo na minha frente. É, mas enfim, acontece, é vantagem dos caras. Eles pagaram pra receber isso e podem usar do jeito que quiserem, né? Eu recebi o código primeiro, que o jogo manda por e-mail. Provavelmente ele manda pra mim, manda pro Romulo, manda pro Omega Games, manda pro Gamer Trabalhando, manda pro pessoal tudinho que grava, né? Eu sou um deles. Eles mandaram pra mim. Eu divulguei primeiro pros membros, depois postei no Instagram e depois postei no YouTube. Essa é a ordem. Tá, também tem um outro canal aí, que é, caso você que caia, entra lá, se inscreve lá e é nóis. Então, vamos mostrar aqui a Rukia. É, Rukia Shikai, mas eu prefiro chamar ela de Rukia Shinigami. Aqui, ó. Vamos ver se compensa ela, né? Eu tirei o áudio do, a música do jogo, mas deixei os efeitos. Que é pra vocês verem aí ela falando. Tá bom, cala a boca aí, mulher. É, eu gostei da mulher chata. Dá um momento aqui. 40, tá bom. Vou botar ela aqui, pra tentar testar ela. Opa. Tchum. Oxi. Ah, faltou dois. Boa, peguei os dois que faltavam. Boa. God. Oh, e o azar começou. Pronto. Vamos ver se a gente coloca ela aqui no... Ah, galera. Eu esqueci que essa conta aqui é de um inscrito, tá? Vou mandar um... Deixar um salve pra ele aí nos comentários, tá? Eu tinha esquecido desse detalhe. Foi um inscrito que me emprestou a conta. É, porque ele conseguiu juntar pra pegar a Rukia, né? E ele deixou eu gravar pra mostrar pra vocês. Então, agradeçam a ele. Eu vou deixar um salve pra ele aí nos comentários. Mas antes eu quero deixar essa Rukia roxinha, né? Vamos deixar essa Rukia roxinha. Aquela roxinha fica bonitão, olha aí. Pei. Eita, travou. Não, não travou não. Travou sim. Não, eu que não apertei mesmo. Pronto. Agora sim ela tá roxinha. Né? Não dá mais pra upar mais do que isso. Vamos colocar a constelação dela aqui. Pra quem tinha dúvida, mas eu acho muito difícil alguém ter dúvida. Ela vem 3 estrelas, tá? Qualquer personagem que você pega usando 50 fragmentos vem 3 estrelas. Não tem jeito. Hum, ela é dragãozão brabo, né? Hum. Hum. Que isso? Menta a vida. Ignorar. E aumentar o sangramento. Então vamos ser brabo aqui. Vamos tirar esse do Yamamoto aqui. Rapidão, né? Depois a gente coloca no lugar, tá? Ah, não tem mais. Ixi, não tem como aumentar aqui. Ah, aí é complicado. Migou. Aí é complicado. Aí é complicado. Ó, que a gente quer que é no clique violento, ó. Ó, aqui é no clique violento. Eita, cliquei no botão errado. É só no clique violento aqui pra upar ela. Pronto. Agora vamos falar um pouco aqui das habilidades dela aqui. Pra gente terminar essas primeiras impressões, né? Vamos aqui no básico primeiro. Ela é uma personagem de habilidade. Né? Ela nesse nível aqui, ela tem 40 mil de vida só. Achei pouquíssima vida. Ataque, ela tem quase 7 mil de ataque. É bastante coisa. Você já pode calar a boca. O quê? Meu Deus. Que chata. Iniciativa dela padrão. E a constelação dela aumenta a taxa de dano e resistência de todos os personagens. Só isso. Membro do Esquadrão 13. Os laços dela, ela faz com o... O Toshiro, né? Toshiro. É Toshiro? Toshiro? É, ela faz com o Hitsugaya, né? Combinação com o Hitsugaya Bankai. Com o Aizen, Byakuya e o Ichigo. E também faz com o Rose. Frios como o Gelo. Oxi. Tem a Sodenoshirayuki. Né? E as habilidades dela aqui é Árvore Branca. Que ela causa a um inimigo e diminui a resistência a efeito do alvo em 20% por um turno. Ou seja, quando ela ataca, ela faz esse personagem ficar mais suscetível a levar stun, levar vertigem, levar qualquer redução de efeito ou status, né? Fica mais fácil de levar. E tem a primeira dança. Lua Branca. Causa dano a todos os inimigos e reduz o ataque do alvo em 5% com 15% de chance de causar congelamento por um turno. Após despertar, ela dá o gelador, que é quando congela e quebra. Basicamente é isso. E é 8% da vida. Ou seja, num boss vai dar trabalho. Tá? E o congelamento não pode se mover. Habilidade. Aqui é a de ataque, né? Aumento o ataque. E o inabalável é aumento sua resistência a efeito. E caso o Hulk esteja presente, causa de geladura a inimigos com congelamento. Só de ela estar presente, ela já causa de geladura, né? Em quem congelar? Nossa, que brabo ela combinar com o time de gelo, hein? Ah, eu queria testar aqui. Mas não vai dar pra testar. Então, a gente vai... Vamos testar onde, onde, onde a gente testa. Desafio. Desafio, será? Vamos testar ela no desafio aqui. Epa. Tá, tá aqui o time, né? Que ele usa. Então a gente vai só trocar aqui quem. Não, vamos colocar aqui o time isombrabo de gelo. Tá, mas eu não vou colocar a Hulk aqui na frente, porque senão ela vai morrer. Pronto. Bora ver se ela é braba mesmo aí. Se ela é tudo isso que dizem, né? Vamos fazer esse teste brabozão dela aí. Ver se ela é tudo isso aí que dizem. Botar aqui a velocidade no 1. E... Tragou foi tudo. É... Não vou usar a skill. Ok, então eu vou acabar com o time muito rápido. Bora ver o primeiro ataque dela. Nossa! Olha esse ataque é bonito, mano. Não, não. Bravo. Bravo, bravo, bravo. O ataque é brabo, velho. Olha que bonito. Não, o ataque dela é bonito. Tem que fazer um time. Ai, que dano foi esse? Quer saber o que é pra... Ah... Acho que eu vou me dar mal. Ah, perdi o menino do gelo. Quero ver se é brabo mesmo esse congelamento. Vamos lá. Vamos primeiro... A gente taca fogo neles. Vamos ver quanto vai dar de dano. Sessenta e seis mil e novecentos. Olha, ainda causou uma vertig... Uma vertigia ali. Bravo demais, Yamamoto. Agora vamos fazer a skill dela aqui. Hum... Bravo demais. Olha que congelou dois. Nossa, velho, ó. A pelona, hein. A pelona, velho. Pelona, pelona. Tchau. Vamos derreter agora essa... Essa ruta. BOOM! Derretida. Derretida. Bora ver a skill dela agora aqui. Isso. Isso o jogo trava. Na hora que eu ia mostrar a skill. Tá bom. São no raro da nossa. Ih, vou matar mais um, será? Nossa. Quinze mil no crítico. Ele também é... É... É gelo, mas... A... 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 A armada dele não é de gelo. Ou é? Que eu saiba é de uma planta. Ou... Vai ter alguma mudança, né? Eu não lembro. O que eu saiba é de gelo. Mas aí, ó. Gostei dela, hein. Ataquezão brabo. Gostei. Curti ela. Boa, boa. Vamos fazer um teste com ela aqui na arena. Ah, ele não tem mais. Eita. Acabou a temporada, né? Eita. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Acabou a temporada. Será que acabou a temporada? Meu Deus! Acabou a temporada no meu. Eu não... Eu não ataquei. Caramba! Eu não ataquei na minha conta. Ah, velho. Não. Ah. Tudo faz. Deixa pra lá. Perdi algumas... Algumas gemas, né? Acontece. Meu Deus! Além de ter perdido as gemas, eu não ataquei. Ah, não acredito. Eu não vou mais pegar ela. Ah, não, velho. Não tem mais como fazer os ataques suficientes, cara. Não! Meu Deus! Perdi a chance de ter ela na minha conta principal. Caraca, eu não me programei. Não lembrei. Não lembrei. Que a temporada ia terminar hoje. Caraca, nossa. Não. Vou terminar o vídeo por aqui, então... Deixa o like aí, que é pra compensar... A merda que eu fiz! É isso. Tamo junto. Fui!